A CIDADE NO BRASIL 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 E foi muito gratificante para mim Estava fazendo o que eu queria Conseguir a minha identidade De montar a minha casa E continuei com os trabalhos sociais Hoje sou professor de capoeira voluntária Na Paz Já faz desde 2016 Então faz 14 anos Mas justo o ano passado 2020 Esse ano não teve Então fazia 14 anos Que eu tenho um trabalho voluntário É um trabalho até gratificante Porque ali você vai estar ajudando pessoas Portadoras de necessidades especiais E levando a cultura ao mesmo tempo E também é do dia a dia Contribuir para outras coisas Além de trazer o break De São Paulo para cá Que eu fui em 96 Fui em São Paulo E cheguei lá na estação São Bento Conheci o break Não conhecia pela televisão Mas pessoalmente não conhecia Aí eu trouxe os movimentos de hip hop para cá Trouxe lá com o mestre Fernando Que até hoje já faz parte do grupo Peja Flor Que eu tenho uma filial da Peja Flor em Guarulhos E lá através dele Eu trouxe os dançarinos de break Lá de São Paulo para cá Fui da apresentação E depois mais no ano de 2008, 2009 Eu trouxe um maracatu Que é um grupo de percussão Que já teve uma passagem muito grande Aqui em Posto de Caldas Significativo E a gente até tinha um bloco de carnaval De onde desfilava capoeira Maracatu E algumas coisas da cultura afro-brasileira E tenho feito vários eventos Durante esses anos todos O primeiro evento meu foi em novembro de 88 Que eu comecei a dar aula aqui em Posto de Caldas Dia 3 de março de 1988 Lá no conjunto, lá na Barro E eu fiz o primeiro Depois eu passei por Quênis Ali eu fiz o primeiro evento de capoeira E todos os anos Consequentemente Chega nessa época de novembro Eu faço um evento de capoeira Que casa com a consciência negra Hoje e o ano passado não teve Por causa da pandemia Espero que esse ano as coisas melhoram Para a gente poder fazer alguma coisa nesse sentido Embora acredite que vai estar muito fraco Mas a gente, dando espaço A gente vai fazer alguma coisa assim Vamos falar assim um pouco sobre estilo de capoeira Mas estilo de capoeira Aqui tem um trabalho aqui do mestre Luizinho Kong Também tem o pessoal do Chico Rei Que é dirigido pelo mestre Tupete De Campinas E é uma capoeira angola E eu tenho um mestre também Que é a capoeira regional tradicional A capoeira de Bimba A capoeira clássica de luta regional baiana Durante esse tempo todo Eu já procurei outras formas de capoeira Manter sempre atualizada Embora eu esteja ficando velho O meu trabalho não pode envelhecer Embora eu tenha que manter as bases da capoeira Eu na minha visão assim Você tem que manter atualizada Porque a capoeira é uma luta que se transforma Ela não é pronta Ela observa muitas coisas Então é como inclusive o mestre Bimba Ele criou essa capoeira E foi tirado de vários movimentos De outras luta Então é uma coisa que está em formação Ela está muito em mudança Eu entrei para o grupo Candeias em 99 Eu entrei para o grupo Candeias em 99 Porque o grupo Candeias Puxava o estilo de capoeira diferente A capoeira contemporânea Que foi muito visualizada nos anos 90 Eu entrei para ele Eu fui treinar lá em Goiás Algumas pessoas acham Acho que é longe Vim treinar de conjunto aqui no centro E eu fui treinando daqui em Goiás Com mais de 900 e poucos quilômetros Então é para pegar esse estilo de capoeira Teve participação do grupo Candeias lá Com o mestre Suíno O mestre Piquinês E vários mestres do grupo Candeias Pessoas que tem o nome internacional E foi acompanhando assim E foi até 2008 Foi que ele treinou no grupo Candeias de 2008 até 2009 De 2000 até 2009 Aí o grupo Candeias se desintegrou Sei lá os motivos que ele treinou Aí muitos professores foram saindo do grupo E eu dependia aqui do estado de São Paulo Do mestre Guerreiro Que hoje está no grupo Luanga Aí sem o apoio aqui do estado de São Paulo Fiquei sozinha Eu era sozinha aqui em Minas Aí também ficando sozinha aqui no estado de São Paulo também Eu tinha que tudo depender de Goiás Eu achei para mim que era muito fora de mão Pela distância física e financeiramente Porque se você fazia um evento Você tinha que trazer as pessoas aqui E quando tinha um evento lá Você tinha que ir Você pagava para eles virem E você pagava para ir Em uma distância muito longe Às vezes você perdeu uma semana Para fazer essas viagens Então eu optei de voltar Ao meu grupo mesmo Que eu tinha originalmente O grupo Beija-Flor Que o grupo Beija-Flor Aqui em Posta de Caldas Nesse espaço aqui Foi fundado em dia 26 de fevereiro de 93 Aí comecei uma quinta-feira Então começamos esse trabalho Desde fevereiro de 93 Demos esse intervalo Por causa do grupo Candês E estamos de novo Agora de 2009 para cá Retornamos ao novo Beija-Flor E está indo muito bem Aí o trabalho Como a gente foi se distanciando Do grupo Candês O trabalho foi perdendo um pouco a identidade Hoje eu sou muito ligado Assim faço uma parceria muito forte Com o grupo Cordão de Ouro Mestre Suassuna Então o Mestre Suassuna Que tem um trabalho muito Tem um trabalho muito Vamos dizer assim Acrobático A capoeira do grupo Cordão de Ouro Vocês mesmo podem acessar pelo Youtube Vocês vão ver lá É uma capoeira muito aprovada É uma capoeira muito contemporânea De muita acrobacia Isso aí atrai o jovem Porque o jovem gosta Falar em capoeira Primeira coisa é Você tem mortal? Você tem isso? Você tem aquele outro? Então a gente trabalhou esse sistema De trazer essa movimentação nova Hoje isso 99% dos meus alunos são jovens Com exceção do professor Acarajé Que já tem seus 55 anos O resto do pessoal Todos os pessoal mais novo O pessoal abaixo de 40 anos Que para dar essa movimentação de capoeira Então o meu trabalho Mesmo sendo uma pessoa com 59 anos Eu procuro manter atualizado Nessa capoeira que está revolucionando Assim Tem os pessoal de tradicional milenar Que eles falam Que é o jogo de ambola Que é a coisa já mais tradicional Tudo é capoeira E treina aquilo que você acha Que você gosta Você se adapta bem Seu corpo se dá bem Essa capoeira de agora Não é para qualquer um não Já vou falar para você Essa capoeira não Ah eu vou ficar bom Dessa capoeira Hoje em dia vai ser difícil A pessoa Lógico Você vai ter um Você vai aprender a capoeira Mas você vai ser limitado Assim Não vai ter muitas coisas Que você não vai conseguir fazer A capoeira Tradicional É até te dar mais um espaço Para você crescer Essa capoeira aqui Já é mais difícil Mas é capoeira também Então as pessoas As maioria das pessoas Que é mais jovem Gostam mais desse estilo de capoeira Os pessoal já está mais Mais velho Assim um pouquinho Gostam mais da capoeira Regional clássica Ou também da capoeira angola Muitos que A capoeira angola Tem muitos jovens também Eles gostam mais da cultura Dessa forma de capoeira Que eu valorizo muito também Porque tudo é capoeira Cadê meu espinho de laranjeira Que eu peguei na capoeira Para fazer meu patoar Cadê meu espinho de laranjeira Que eu peguei na capoeira Para fazer meu patoar A gente vai falar um pouquinho Sobre o Maracatu O Maracatu é uma É percussão É bem lá do Natural de Pernambuco Lá de cima lá Não sei se foi só Do Pernambuco Dos estados do norte e nordeste Eu fiquei conhecendo Esse trabalho Através do Flávio Do Tajubá Da cidade de Taubaté Então a gente Eu fui lá no encontro Que ele foi convidado para ir Até o professor primo Que me levou lá E eu fiquei conhecendo Gostei demais A gente já tinha um conhecimento Num evento cultural Que teve aqui em Poços Mas não tinha Não sabia como arrecadar Os tambores Aí ficou sabendo Esse evento A gente foi lá No evento Pegamos amizade E compramos instrumentos Eu sei Na época Acho que 12 Ou 13 tambores Depois acabamos Completando com mais 20 Pouco tambores Ao total Tínhamos uns 40 tambores Inclusive esses 40 tambores O cara demorou 2 anos Para fazer esses 40 tambores Porque ele nunca tinha recebido Um pedido tão grande Aí deu assim Da gente montar O carnaval aqui O Maracatu A história que é Mais religiosidade Já tem as suas tradições Lá da Nossa Senhora do Rosário Aqui de cima Já mais um negócio Pulsado assim Mas para a música mesmo Então eu comecei Eu que trouxe o trabalho Aqui para a Posto de Caldas E eles falavam Que já tinham Alfenas Mas era uma coisa Tão sem expressão Que era ali Pouquíssimas Maracatu Então não tinha nem Ele só conhecia também Por causa do seu universitário Mas não tinha expressão Um trabalho realmente forte Aqui no sul de Minas E aqui Acho que no Oeste Paulista Aqui embaixo Hoje No São João da Boa Vista Saiu daqui Do Candês também Hoje a gente tem os tambores Aí Mas por causa do encerramento Do carnaval de rua Dos desfiles Os tambores Tem alguns projetos Que ensinam Mas já é uma coisa Bem pequena Não é mais aquelas coisas Que a grandiosidade Que tinha nos carnavais Porque a função do Maracatu Era sair no carnaval Era trazer Tipo as escolas de samba Como não tem mais Ele foi perdendo Foi se desgastando Mas a gente mantém os instrumentos A gente Quando consegue mais uns ensaios Agora não está Por causa dessa pandemia Passando esse intervalo A gente com certeza Vai voltar Porque é uma coisa Que tem Que agrada bastante Tem muitos Adeptos do Maracatu E vários assim Independente de idade Porque música assim Não tem idade Aí você pode Abrantir bastante É O negócio de ser lembrado É difícil Porque Teve tanta gente Mais famosa Que eu não fui lembrado Se você for analisar A própria capoeira Ela é uma luta ingrata A gente pode até Falar assim Tanto mestre de capoeira Se você Hoje o próprio capoeirista Membro Ele não conhece Muita história da capoeira Então é difícil Você ser lembrado Mas eu gostaria De ser lembrado Que meus amigos Alguma coisa Alguém leva e fala Ah tal ano Aconteceu um doido Lá que começou a capoeira Trouxe o Maracatu Se alguém lembrar também Porque assim A gente faz o melhor dia a dia Tentando enquanto a gente pode Poder ajudando Construindo Trazendo assim Esse projeto Socio-cultural Que é Como é que chama É levando a capoeira As pessoas mais na periferia E articulando E dando oportunidade Para que possa partir Se alguém lembrar disso aí Alguém vai falar mal Com certeza Nem todo mundo fala bem Mas lembrando de mim Já tá bom